Chegou a nova Mezoshi, óleo de folha micocó, rico em neugenol, linalol, citral, ácido láurico, ácidos graxos e ácido caprílico, destacando-se por promover conforto e bem-estar para o corpo. Produzida engarrafada na fábrica Mezoshi, é usada para fortalecer e reconstruir os cabelos, hidrata o couro cabeludo, aliviando também os efeitos da caspa. Também é usado na prevenção do surgimento de estrias, para a proteção dos lábios, calcanhares rachados e cotovelos ressecados. Para hidratar pele seca e pele oleosa, para combater a acne, por suas propriedades antibacterianas e antifúngicas. Óleo de folha micocó, disponível em vasilhames de 25 cl e 75 cl. Para comprar, ligue 991-2920 ou 906-8788.